Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em Fala é o Arthur Little Gamer e bom gente, estamos com Among Us. Sim gente, eu não sei que jogo é esse, né gente? Então, é a minha primeira vez jogando Among Us, então né gente? Eu não sei como que se joga esse jogo, então bora lá gente. Esse jogo aqui tá meio de terror, né gente? Então, tem um impostor que tem que matar a gente, né gente? E também, né gente, tem outro negocinho lá, né gente? Que pega a gente, né? Que pega a gente não, que tem que fazer essa missão. Sério gente. Então, tem gente que é impostor e as pessoas acabam falando. Eu joguei uma partida antes, né, de eu começar. Então, eu era um impostor e uma pessoa falou, gente. Isso é muito chato, é muito chato falar quem é o impostor. Então, gente, bora lá, né gente? Eu não sei o que é pra fazer, mas tá gente, é tipo um desenho animado esse jogo. Eu tô gostando, gente. Tá, vamos lá, vamos ver aqui o que é pra fazer no Among Us, gente. Aqui ó, uma cafeteria. Aqui, Emergence. Use. Clica. Emergence. Discurso. Vencemos. Vencemos. Esquipe, vote. Eu quero esquipar. Ixi, agora eu vou ter que esperar 90 segundos pra voltar. Ixi, gente. É porque ó, aqui ó, eu votei. O Paulo Neto votou. A Meire voltou. Votou, né? Então, agora gente, é só eu esperar aqui 70 segundos. Quanto eu esperar esses segundinhos aqui, eu já volto. Vai passar uns dois minutinhos. Aqui, gente. Já falta 30 segundos. Várias pessoas já votaram. Olha o tanto. Eu acho que quase todo mundo votou. Não quase todo mundo, porque a maioria clicaram no X e o João Vitor saiu da sala, né gente? Nossa, que massa. Olha, gente. O que que é isso, tá? A gente vai voltar pro início? É isso? Ou um impostor. Tá, voltamos. Ah, tá. Porque a gente tem que clicar nas emergências. Entendi, gente. Então, é assim que a gente tem que fazer. Então, eu tenho que procurar outro lugar com emergência agora. Não é aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Aqui não tem nada. Aqui. E aqui? Ah, tá. Aqui é só o impostor que se esconde. Tá, gente. Se vocês verem, eu vou desburar aqui. Opa! Eu acho que o impostor tá perto. Eu acho que é isso. Então, corre. Então, corre. Eu acho que o impostor tá perto, gente. Corre. Corre. Corre, 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 corre. Tá, gente. Ah, eu acho que é esse green aqui. Ah, não. Não é green, não. Calma. Eita. 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 Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Cafeteria. Aqui. Use. Use. Pronto. Emergência de novo. Agora vamos ter que esperar mais 100 segundos, né, gente? Olha. Ah, tá. Isso aqui é quem morreu. Ah, tá. Meu Deus. Que burrice. Tá, gente. Então, eu quero voltar. Voltei. Pronto. Então, agora vamos ter que esperar 80 segundos de novo, né, gente? E eu acho que a gente tem que ativar todos os negócios de emergência pra aí sim a gente vencer e o impostor não nos matar. Eu tô achando, gente, que... Olha, gente, eu tô aqui desconfiando do Paulo Neto, porque o Paulo Neto até agora eu não vi. E como que ele se esconde nesse buraquinho aqui, o impostor se esconde nesse buraco, ele deve estar ali, né, gente? Escondido nos buracos, né, gente? E eu não vi o Paulo Neto, então eu acho que é ele o impostor, gente. Porque eu já vi o roxo, o amarelo, o verde e o preto. E eles não me mataram, gente. Então, será que... Então, será que é o Paulo Neto de laranja? Ali, ali, ali. Agora eu vi, agora eu vi, agora eu vi. Tá, um dessas pessoas aqui é o impostor. Ai, eu acho que é esse Meire aqui. Correndo, Meire. Não, 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 não. Ele tá vindo muito a minha direção. Use. É pra usar. A gente ainda nem usou. A gente já usou. Ah, tá, já usamos. Eita, eu acho que é assim. Meu Deus. Acabou a luz. Acabou a luz. Acabou a luz. Mas, então, galera, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Caraca, gente, que bizarro esse jogo. Eu tô com medo. Vou sair até dessa sala. Gente, ai, que medo. Mas, então, galera, aqui eu já fiz. Fui.